Novo Jota Som Sem clemencia Direto do Mara Jota Dominando tudo vai pra cima Jota Som explode o bagulho Direto do Mara Jota Dominando tudo vai pra cima Majestosa Explode o bagulho É a Majestosa Fênix Explode o bagulho 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 Vai pra cima de alta som Contagiando a gente A Fênix chegou e o rock é diferente Vai pra cima de alta som Contagiando a gente A Fênix chegou e o rock é diferente Já tá tudo dominado E ela vai sobrevoar Direto do Mara Jota Contagiando o Pará Já tá tudo dominado E ela vai sobrevoar Direto do Mara Jota Contagiando o Pará Eu vou endoidar Eu vou endoidar Vai pra cima Jota Som que o rock doido tá no ar Eu vou endoidar Eu vou endoidar Vai pra cima Jota Som que o rock doido tá no ar Ela vai sobrevoando Contagiando a gente Bota pra endoidar É a majestosa Fênix Ela vai sobrevoando Contagiando a gente Bota pra endoidar É a majestosa Fênix Vai pra cima Jota Som Contagiando a gente A Fênix chegou e o rock é diferente Vai pra cima Jota Som Vai pra cima Minha Fênix Vai pra cima Jota Som Vai pra cima Final Renan C.T.S. MC Lilita Direto do Mara Jota Dominando tudo vai pra cima Jota Som Deixa eu fazer um barulho que vai te incomodar Novo Jota Som a majestosa Deixa eu fazer um barulho que vai te incomodar Novo Jota Som a majestosa Suas asas pegam fogo e vai te impressionar É o novo Jota Som a majestosa Sua marca registrada é Marajoara Seja pela água ou seja na estrada Suas asas pegam fogo e vai te impressionar Novo Jota Som a majestosa Sua marca registrada é Marajoara Seja pela água ou seja na estrada Agora chegou a hora, a hora da Rajada de fogo neles 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 DJ Gabriel Saldi DJ Juninho Super Comanda o Jota agora me escute Iago Mixi Juninho com Sabernando Boy É ele que comanda Rajada de fogo neles 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 Ei, Betinho e Zabel O futuro das aparelhagens com uma qualidade impactante Jota Sol, a majestosa Fênix Hoje eu sei que encontrei o que tanto procurei Jota Sol, amor, que nasceu a nossa linda história de amor Dói demais pensar em te perder Sem você, eu sei que vou chorar Se não lhe ter aqui pra te amar Meu grande amor Jota Sol, a majestosa vai tocar A canção do nosso amor me faz lembrar Onde tudo começou Na frente do mar a jorranou Anda, Oscarinhas, cara a cara com o sucesso Para esses, escutem Aqui, canal Renan C10 do Pará O número 10 das aparelhagens Hoje eu sei que encontrei o que tanto procurei Jota Sol, amor, que nasceu a nossa linda história de amor Jota Sol, amor, que nasceu a nossa linda história de amor Dói demais pensar em te perder Jota Sol, amor, que nasceu a nossa linda história de amor Jota Sol, amor, que nasceu a nossa linda história de amor Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se não A majestosa A majestosa Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer A se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Nunca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Canal Renan C10 do Pará Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like Pelo amor de Deus me fale 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 Decide de uma vez com quem vai ficar Nunca te valorizou Nunca te valorizou Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Tomara que ele Pelo amor de Deus me fale 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 Mas veio você, me deixou inseguro, me desamou Mas veio você, pra me ensinar, o que é o amor Já passou O que é o amor A maior estrutura de aparelhagem da atualidade Novo J-Soul Novo J-Soul A maior estrutura de aparelhas A maior estrutura de aparelhos A maior estrutura de aparelhos Dá-lhe, minha majestosa! Esse é o DJ Paulinho! 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 E atravessou o que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Eu me rendo sem guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu Eu me rendo sem guerra de amor J-Song, a Fênix do Marajó Aprender a mentir o coração Esconder essa paixão Quando me mara olhando diz Que encontro outro alguém Me proteja então o mito que também já tem E atravessou o que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Eu me rendo sem guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu Tremendo, 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 tremendo Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.